E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mister Beta. No vídeo de hoje, vamos conhecer o aquário do inscrito Mateus. É um aquário de 72 litros, uma baita quantidade de valesneras que está tomando o aquário dele todo. Vocês vão ver que aquário legal, tá? E para quem quer postar seus aquários aqui no canal, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para vocês olharem a instrução, só evitar colocar música de fundo por causa dos direitos autorais, tá? Tirando isso, podem postar aquário marinho, aquário ciclitos africanos, amazônico, jumbo, lagos, o que vocês quiserem. E podem mostrar também todos os produtos que vocês utilizam. Não precisam ficar acanhados com relação a isso, podem mostrar à vontade, tá bom? Então, bora lá conhecer o aquário do Mateus. Fala, galera! Beleza? Meu nome é Mateus, estou falando aqui de Olinda, Pernambuco. E estou aqui para mostrar esse meu aquário para vocês. Esse meu aquário aqui tem 72 litros, é 60 de comprimento por 30 de profundidade e 40 de altura. Estou tocando ele com esse filtro aqui, Hang-On, da Sun Sun. Ele faz 60 litros hora. Está recheado aí de mídia biológica e perlum, tá? Eu não uso o carvão ativado aqui, não. Essa luminária aqui eu aprendi a fazer aí no canal do Mr. Beta. Ela é feita com cano de PVC e papel cartão. Cada uma dessas aqui tem uma lâmpada de LED de bulbo de 12 watts. Está tocando direitinho esse aquário. Deixa eu entrar aqui para vocês verem melhor como é aqui dentro. Tentar focar, porque aqui fica bem iluminado. Pronto. Tá. De parâmetros desse aquário aqui. Ele roda aí em 72, 74. Eu já tentei baixar esse PH com folha de castanhola, mas eu achei muito grande a folha. Achei meio desproporcional, não gostei muito do efeito não, que deu aqui dentro não. O GH, ele vem aqui de 2,5. Vem bem mole a água. E o KH vem de 2. Nitrito e amônia aqui estão zerados, tá? Falando agora das plantas. Vou começar a falar das plantas e depois eu falo dos peixes, tá? Aqui eu uso substrato inerte, tá? É filtro de areia de filtro de piscina. Um pouquinho de basalto. E logo quando eu montei esse aquário aqui, há dois anos atrás, eu tinha colocado um pouquinho de húmus de minhoca embaixo. Uma camada bem fininha, tá? Eu acho que até não tá fazendo mais nem efeito depois de dois anos. De planta aqui, eu tenho essa selva gigante aqui de valesneira, né? Que vocês estão vendo que ela já tá tomando a superfície toda do aquário. Tá? Ela faz uma sombra gigante aqui dentro do aquário, né? Tá até mais iluminado assim, porque eu abri um buraquinho lá em cima pra entrar um pouco de luz aqui e o vídeo ficar melhor, não ficar tão escuro. Mas aqui normalmente é bem sombreado aqui dentro, tá? Eu até tenho que tirar a valesneira daqui, porque isso aqui se alastra demais e tá tomando conta de tudo. Vocês podem estar me perguntando por que é que tu não poda, né? Essa valesneira. Porque, gente, sempre que eu podei, ela fica muito feia, tá? A folha, ela fica toda amarronzada e fica muito feio, assim. Então eu parei de podar e tô deixando ela crescer, assim. Eu só vou tirando as mudinhas que vão aparecendo pra lá. Eu sempre tiro pra não deixar ela se espalhar muito. Sim, tem essas valesneiras, tem também algumas anúbias, anãs, tá? Tem algumas aqui nesse tronco. Tenho outras aqui. Elas estão um pouquinho detonadas assim, porque tá com um tempo, tá com uns quatro meses que eu vi na internet que você podia colocar elas numa solução de água sanitária, com água normal, né? Pra tirar as algas. Mas eu me livrei das algas, só que quase que me livrava também das anúbias, né? Mas elas sobreviverem, estão aí se recuperando devagarzinho, mas estão se recuperando, tá? E aqui também cresce, olha, esse tufinho de musgo de java. Eu não sei como ele tá vivo até hoje, né? Porque como eu tinha dito a vocês, isso aqui fica muito escuro, porque a valesneira tá tomando de conta de tudo. Mas ele já tá aí há um tempão e não morre, tá? Ele cresce aqui e também cresce um pouquinho aqui, ó, nesse outro tronco menor, tá? De fauna, o que é que eu tenho? Isso aqui é uma monospécie, tá? Eu só tenho tetras rosas aqui. Esses tetras rosas, esses maiores, ó, são dez no total. Esses grandões aqui, eles estão comigo já, vai fazer um ano. Tá com uns dez meses já que estão comigo. E esses menorzinhos aqui, eu coloquei eles aqui, tá com dois dias. Esses menores são filhotes que nasceram aqui em casa, tá? Já são filhotes desses grandões. Sim, de produto que eu uso aqui em casa. Eu uso o Prime de condicionador, uso fertilização líquida com NPK e com ferro, tá? De alimentação dos peixes. Eu dou essa aqui, que é a Color Beats, da Tetra, né? E dou também essa outra aqui, que é a Super Vite, da Tropical, em flocos, tá? Uma vez por semana também, ou duas vezes, eu gosto de dar artemia congelada pra eles, que eles gostam muito também, tá? Sim, deixa eu falar agora um pouco sobre a história desse aquário, tá? No começo, logo quando eu montei esse aquário aqui, há dois anos atrás, eu tive peixes mexerica aqui, tá? Eu não comecei com os tetras, não. Os peixes mexerica, eles chegaram até a se reproduzir, se deram muito bem aqui. Tive vários alevinos nadando aqui dentro desse aquário. Só que, quando os alevinos ainda eram bem novinhos, estavam ainda aí com seus 15 dias de vida, mais ou menos, eu tive que fazer uma viagem, e fiquei fora de casa por 10 dias, tá? Deixei o aquário aí, sob o cuidado de uma pessoa que não entendia muito, né? E aí aconteceu o que vocês já podem estar imaginando o que aconteceu, né? Quando eu voltei, todos os alevinos tinham partido pro outro mundo. Só tava a fêmea aqui, ela tava bem assustada, e eu fiquei arrasado, né? Eu tentei colocar o macho aqui de volta, né? Eu tinha separado, mas eu tentei colocar o macho de volta pra fêmea não ficar sozinha, mas ela não gostou não. Ela espancou ele, e no outro dia eu encontrei ele boiando aqui, em cima do aquário. Fiquei totalmente decepcionado, totalmente frustrado, né? E acabei devolvendo a fêmea na loja, tá? Mas assim, eu não tenho nenhum ressentimento com o peixe, eu acho ainda um peixe lindíssimo, e o comportamento dos peixes, dos ciclídeos com os alevinos, né? É uma coisa muito linda de você ver, ela catando eles com a boquinha, juntando tudinho, é muito bonito. Mas enfim, logo quando eu devolvi ela pra loja, eu pensei, poxa, eu quero um peixe que não vai me dar trabalho, não vai me dar estresse nenhum. E aí me veio essa ideia de colocar os tetras rosas aqui, tá? E realmente não me decepcionar com esse peixe, tá? É um peixe super resistente, é um peixe pacífico, como de tudo, não tem tempo ruim, tá? Com esses peixes aqui. Eles estão se adaptando super bem aqui, eles já desovaram aqui dentro desse aquário, mas eles acabam comendo, né? Os próprios ovos, eles não deixam nenhum. Pra tirar essa reprodução que eu consegui tirar aqui, eu tive que separar, tá? Foram mais de 150 alevinos, eu acabei dando vários filhotinhos pra loja, tá? E hoje, eles já estão com dois meses de vida, tá? Esses alevinos mais novinhos, e agora eu acho que eles vão crescer melhor, né? Já que eles estão aqui dentro do aquário e vão se alimentar melhor a partir de agora. Sim, falando sobre a temperatura, né? Eu me esqueci de falar. Eu não uso termostato aqui, tá? Esse aquário fica dentro da minha sala, aqui é muito quente o ano todo. Eu tô gravando esse vídeo aqui em junho, que é quando o período é mais frio, e olha a temperatura aqui como é que tá. Deixa eu tentar focar pra vocês. Olha isso, 26 graus, tá? Não fica mais baixo do que isso. Tá, gente? Quando fica em período mais quente aqui, chega a bater 30 graus assim, às vezes. Mas normalmente ele fica aí em 28, 26 graus, tá? E é isso aí, galera. Aproveitando aqui o final do vídeo, até ficou bem longo, Espero que não incomode vocês aí, mas eu vou aproveitando aqui o final pra agradecer ao Mr. Beta por esse espaço pra gente mostrar nossos aquários, tá? Vou agradecendo por todo o aprendizado que ele ofereceu pra gente durante esses dois anos de canal. Aprendi muita coisa mesmo, tá? E é isso aí, gente. Curtam aí o vídeo, deem um like, comentem, tá? Eu aceito sugestão, aceito crítica, qualquer coisa pra oferecer aqui uma saúde melhor, qualidade de vida melhor aos peixinhos e melhorar a saúde do aquário, né? É isso, galera. Obrigadão mesmo e a gente se fala. Então, galera, conhecemos aí o aquário do Matheus, o aquário tá muito bonito, né? Eu, pessoalmente, sou suspeito pra falar que sou muito fã de valesnérias, eu tenho um aquário amazônico que é tomado também de valesnérias, mas não a esse ponto que o Matheus chegou, né, galera? Tá muito cheio de valesnérias ali, tá muito bonito, eu já tive um aquário próximo a isso, que foi até um aquário de taníctis e camarões, um aquário de 43 litros, que tava rodando, tava enrolando as valesnérias já na superfície. Eu tive que podar, porque já tava ficando um pouco lotado ali dentro, tava tirando um pouco o espaço dos meus peixes. Então, eu até recomendo isso pro Matheus, tá bom, Matheus? Mas você até comentou que quando você podou, tava ficando marrom as valesnérias, não tava ficando legal. Bom, também tem que saber como você está podando. Eu já fiz até vídeo sobre isso, tá? Mas, de qualquer forma, o jeito mais, assim, esteticamente bonito, pelo menos ao meu ver, de podar as valesnérias, é sempre podar na diagonal. Por exemplo, aqui tem um talinho, você corta inclinadinho, porque ela mantém aquela ponta bonita e ela não tende a ficar marrom dessa forma, tá? Porque tem muitas pessoas que às vezes não tem muita paciência, eu mesmo já fiz isso há muito tempo atrás, pega o chumaço, as pontas das valesnérias e faz isso aqui, ó, quebra e puxa. Aí, de fato, vocês vão estar danificando as folhas e elas tendem a ficar realmente mais marroms. Eu não sei se é isso que o Matheus está fazendo ou algo próximo a isso, mas, de qualquer forma, fica só uma alerta aí pra vocês, pra galera aqui não ter muita paciência de podar a valesnéria, né? Porque, de fato, como o próprio Matheus falou, é uma planta que cresce rápido demais, né? Principalmente se ela estiver em boas condições dentro do aquário. E, pelo visto, ela está em ótimas condições, tanto é que ela não para de crescer. Mas, tenta cortar direitinho, pega, experimenta, Matheus, pra ver se você acha legal. Se você não curte, beleza, não tem problema. Só pegar, pega o talim e corta assim, na diagonal, inclinadinho. Você mantém uma estética bonita das folhas e elas não tende a ficar marrom. Pelo menos a que nunca ficou dessa forma, tá? Elas ficavam marrons quando eu quebrava, tipo, eu ia puxando, né? Bem sem paciência, acabava puxando elas e rasgava elas mesmas. Então, isso vai danificando as folhas delas, né? Elas são muito trágeis, são bem fininhas essas folhas. Então, às vezes, só de apertar com o dedo, você já danifica a folha, de tão fininha que ela é, tá bom? Então, tenta fazer pra ver se fica legal esteticamente. Porque chega um certo ponto da valesnéria que ela acaba prejudicando os peixes, né? Porque fica tanta folha lá dentro que os peixes ficam meio sem pra onde ir. Ainda bem que seus tetras rosas, eles são de boa, eles não têm essa questão de ir até a superfície pra buscar oxigênio. Pra galera que tem betas, tricogastra, na bantídeo, no geral, já não é tão legal fazer isso, porque senão vocês vão acabar afogando seus peixes, né? Eles não vão conseguir encontrar a superfície pra poder buscar oxigênio e vão acabar se afogando de tanta valesnéria. Mas os tetras rosas ficam de boa ali e achei até legal que ele até conseguiu reproduzir os tetras rosas. Olha que legal! E ficou até com alguns filhotes que já até cresceram e estão aí juntos. Então, muito bacana esse aquarumon na espécie. Achei muito bonito e fiquei feliz que você fez aí o tutorial do nosso canal sobre a luminária. ficou muito bacana. Pelo visto, deu certo com cano de PVC, né? Deu muito certo aí. Tanto é que as valesnérias estão muito bonitas. Então, meus parabéns. Fico feliz de ter feito o tutorial aí e ter dado certo pro seu aquário, tá? E essa questão que você falou que não tava conseguindo diminuir o pH pode ser por causa do basalto que tá ali dentro do seu aquário. Como você mesmo falou, tem areia com basalto misturado ali com o substrato. Então, o basalto tende a alcalinizar mesmo a água, tá, Matheus? Então, tem que ficar atento com relação a isso porque se subir demais o pH, esses tetras rosas vão sentir. Mas se eles estão reproduzindo, eles estão bem adaptados. Então, a reprodução desses peixes é um ótimo indicativo que o aquário tá indo bem. Então, show de bola. Eles até toleram perfeitamente bem o pH levemente alcalino como tá atualmente. Mas se você quiser reduzir um pouquinho o pH, você pode tentar utilizar aí troncos, turfa também ou até mesmo produtos químicos, né? Como alguns ácidos que tem por aí no mercado, né? Então, fica aí a alternativa, né? Pra ver se melhora a questão do pH. Mas se os peixes estão indo bem, tenta manter nesse pH mesmo porque eles estão bem adaptados e os tetras rosas eles vivem bem em pHs levemente alcalinos, tá? Não pode também ultrapassar muito esse pH porque senão eles vão começar a sentir, tá bom? Mas, tá muito bonitinho o seu aquário. Meus parabéns, tá? Muito obrigado por ter enviado o seu aquário aqui pro canal. Se você quiser enviar de novo futuramente pra mostrar como tá, né? Se teve algum tipo de alteração ou alguma mudança interessante que a gente possa ver de novo, fica à vontade. Pode mandar pra gente mais uma vez que não tem problema nenhum, nós vamos postar aqui pra poder a galera assistir de novo, tá bom? Você comentou sobre produtos alternativos, né? Que não são de aquarismo pra poder tirar algas, como por exemplo, tem aí o pessoal recomenda, algumas pessoas recomendam água sanitária, água oxigenada, eu não curto muito isso não, tá, Matheus? Eu não recomendo, nunca recomendei aqui no canal algo do tipo porque eu acho muito arriscado, tá? Isso pode afetar a saúde das suas plantas, pode afetar a saúde dos seus peixes, pode afetar a saúde da sua biologia como um todo, tá? Mas eu não recomendo muito que as pessoas façam isso, tá? Eu sei que tem tutoriais na internet ensinando, mas eu, pessoalmente falando, não curto muito. Existem muitas outras alternativas que eu já fiz vários vídeos aqui no canal ensinando como controlar e até mesmo remover as algas do aquário, tá? Com produtos de aquarismo ou até mesmo técnicas simples, né? Como apagões, TPAs com mais frequência, limpeza manual, produtos voltados para o aquarismo como carbono líquido, né? Que, de fato, acaba afetando um pouco algumas plantas, como o caso das próprias vales negras. Mas é um produto feito para isso, né? Então, se vocês injetarem direto na alga, vocês tendem a queimá-las com facilidade, tranquilidade. Talvez algumas plantas sintam um pouquinho, mas não é nada fora do normal que vocês vão perder a planta, a menos que vocês coloquem muito produto ali dentro, tá? Fica aí a sugestão. Eu não recomendo, tá? Existem muitas outras formas mais seguras para vocês poderem estar removendo algas dentro do aquário, mas é só um aviso aí para vocês para evitar utilizar esses métodos um pouco duvidosos ainda, tá bom? Com relação a produtos, ótimo, show de bola, não tem problema mostrar. Até incentivo vocês aí que querem postar seus vídeos aqui no canal futuramente, pode mostrar à vontade tudo o que vocês utilizam, tá bom? Então, Matheus, muito obrigado por ter enviado seu aquário aqui no canal, tá? Se quiser enviar de novo, fique à vontade. E para a galera que quer deixar sugestões para o aquário do Matheus, fique à vontade, com seu devido respeito, é claro. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas, um forte abraço a todos e até a próxima.